Fala gurizada medonha, sejam todos bem vindos a RM Motos Mecânica Automotiva o seu canal de mecânica aqui na internet desculpa a voz aí mas que a gripe tá pegando mas olha que a gente tem hoje aqui Audi A4 2.0 turbo coisa linda de ver né essa aqui é mais um daqueles casos que nem no vídeo passado da Outlander em que você acelera e o carro treme só que a Outlander é aquela tremidinha chata essa aqui não parece que nós temos um um terremoto aqui incrível vou abrir o carro vou mostrar qual é a situação que tá os eixos por baixo vamos remover os eixos botar na bancada eu explico para vocês o que nós vamos fazer como está e como vai ficar acompanhe aqui turma por aqui embaixo da Audi Rally Audi Rally olha o tanto de graxa que boa das coifas aí e o efe já tá removido ele vai dali até aqui dentro vamos ver se a gente consegue tomar linda que vai ali tá aqui não tem graxa tá vendo que tá tudo seco só tem barro muito barro aqui tá toda graxa ó aqui ó tá tá vamos embaixo tem mais uns vazamentos aí a gente vai passar aí para o proprietário vamos ver se vai querer fazer depois aqui também ó aqui vai a parte da homocinética da homocinética e ali é outra parte do semi-eixo né que vai o deslizante né Muita graxa também, pode ver. Abaixo das coifas. Está vendo? Muita graxa. Vendo por baixo. Estão os eixos. Aqui é a parte roda. Esse lado aqui é a parte roda. E é nessa parte que a gente vai fazer o trabalho. Aqui e aqui. Muita graxa aí, ó. Então, vai desmontar. Vamos recondicionar as tulipas. Vamos trocar as 300 e coifas novas. E esse carrinho que vai andar suave de novo. Vamos lá, vou desmontar isso aqui. Tá, então, dormindo. Colbe sempre presente na oficina, né? Aqui as tulipinhas, já voltaram do trabalho delas, ó. A gente pega ali a parte que cria uma cava. Preenche com uma solda. E faz o trabalho com a micro-retifica ali. Vamos ver se a gente apoia aqui, ó. A gente faz a soldinha aqui. Fica na cavinha ali. Vem com a micro-retifica aqui, ó. E fica trabalhando ela aqui nessa parte aqui. Até a nossa 30ª nova aqui, ó. Entendeu? A gente vai poder pegar a 30ª aqui. E colocar ela aqui. Porque ela fica bem justinha. Então, nessa nossa parte, a gente tira a folga. Tirou a folga. O carro vai parar de tremer numa arrancada. Duas pecinhas de cabelo que a gente tem que remover ele pra poder tirar, né? Uma dica aí, pessoal. O parafuso à ponta de semi-eixo é uma Allen 19. Olha o tamanho da chave água. E esse parafuso que vai aqui, ó. É uma multidentada número 10. Uma M10. Tá? E uma chavezinha dessa aí pra tirar os parafusinhos daqui. É isso aí. Vamos mandar vim as coifas novas. As cruzetinhas, trizetinhas, como quiser chamar, já estão aqui. Vamos engraxar tudo isso. Mas antes a gente vai ter a hora de limpar isso aqui. Pintar de pretinho, né? E volta pra Audi ali. E fica a zero, gente. Com garantia, fica muito bom o passo. Um abraço. Aqui, ó, turminha. Chegou as coifas aqui pra nós. Olha aí a coisa ali. Muito linda. Tudo muito bacana. As três retinhas, ó. São móveis aqui, ó. Trinta dentes aí com um ano figurino. Show de bola. Coisa linda de ver, né? Tudo muito bacana. Desculpa a gripe aí, mas... É, tá frio, tá frio. Agora a gente vai montar tudo isso aqui. Naqueles eixos lá. E... Voltar pra Audi A4. Daqui a pouco eu já mostro os eixos montados. Vou montar no carro. Vou dar uma volta. Vamos ver como é que fica. Fala, turminha medonha. Olha aqui, ó. Tris retinha tá no lugar. Coifa nova tá aqui. Vamos apertar as braçadeiras. Usando essa ferramentinha da Raven aqui, ó. Ferramenta muito boa. É a 2018. Tulipa tá aqui. Muito bacana. Bem encaixadinha. E agora como é que a gente faz? A gente vem e encaixa a tulipa. Encaixou? Vamos puxar a coifa aqui pra cima. Isso aqui a gente consegue fazer com a mão só. É... não. Mas tá bom. Vocês já entenderam como é que funciona. Depois vem a abraçadeira aqui. A gente aperta tudo. Fica tudo bacana. Vamos montar aqui. Vou botar pro carro. E vamos dar uma volta. Só pra mostrar como é que fica, ó. Fica perfeita de novo. Serviço bem feitinho. Tá? Vou mostrar aqui, ó. Vou botar as outras partes. Ela é... Vamos ver se não foca, não foca, não foca. É câmera ruim. Aceita uma doação pro canal aí. Mas é uma 334 os dentes. E o elo de 43 milímetros. Ela é a aplicação dela. Audi A3, A4 1.8, Golf 1.8, Bora, Jetta, Tiguan e New Beetle. É isso aí, gente. A gente sabe que a Audi e Volkswagen aí são... Compartilham muito a peça, né? Vamos lá. Vamos botar pro lugar? Fala, turminha. A Audi tá aqui, tá pronta. Carro lindo. O carro ficou andando certinho, lisinho, bacana. O que ele tem ainda pra fazer? Trocar o jogo de velas. Temos um disco de freio empenado. E o cubo de roda do lado direito. Alguém já andou passando ali a mãozinha suína, né? Andou machucando os parafusos ali no cubo. Vai pra frente e tem que trocar esse cubo aí, tá? Então, jogo de vela. Um disco de freio empenado. Mas aquela tremedeira, aquela... Onde acelerava o carro, retomava a aceleração e ia tremendo. Aquilo ali já era, tá? Só as manutençõezinhas mesmo. O carro ainda tem mais algumas coisas pra fazer. O carro 2010. Mas... Ficou show. Um abraço. As redes sociais estão na descrição do vídeo. Ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha, curte. E vem pra cá você também. Tchau, tchau, tchau.